Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu sou a Mayra, sou coach e mentora com abordagem Lean, Agile, Management 3.0, apoiando aí na sua trajetória profissional, tá? Então aqui eu quero explicar o processo, a jornada que você vai vivenciar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Lembrando antes de eu entrar ali no board, que as sessões são de uma hora e meia, aonde dentro dessas sessões nós estamos trabalhando sempre com duas frentes, a frente pessoal e profissional, porque uma apoia a outra, ok? A cada quatro sessões você tem meia hora para nós fazermos, né, uma retrospectiva, então em uma das sessões serão de duas horas, que é essa meia hora a mais, as quatro sessões elas podem ser semanais ou quinzenais e dentro do processo, entre cada sessão, né, o processo ele é reativo e proativo, em cada, entre cada sessões você vai ter atividades para realizar e onde isso já vai servir para você aí refletir, pensar ou até mesmo ações para estudar e aí na sessão nós aprofundamos o que foi visto, tá bom? Então, entrando aqui, em cada, cada pessoa que tem o acompanhamento, ela, eu abro um board assim, onde nós temos diversas atividades, não é que todas precisam ser feitas, tudo isso vai ser de acordo com a necessidade da pessoa, com a jornada dela, ok? Aonde também nós temos ali o, o, a coluna de painel, essa coluna, ela é, a gente vai colocar uma síntese de tudo que for realizando, para ficar de fácil acesso, para nós visualizarmos o seu desenvolvimento, até para relembrar algo durante o processo. E as demais colunas aqui, você pode utilizar para colocar o seu plano de ação, para colocar insights, anotações, também quando nós criarmos os objetivos de longo, médio, curto, médio e longo prazo, nós vamos colocar e evidenciar aqui, tá? A cada sessão, eu tenho aqui uma planilha que vai tudo ser seu, né? Então, eu crio ali uma pasta onde vão ter todos seus materiais. Então, a cada sessão, tudo que nós conversarmos, vai estar exposto, né? Eu vou estar escrevendo, porque é uma maneira de você poder retornar, verificar, durante o processo também eu vou dar sugestões, dentro desse processo de sugestões, algumas serão ações, aonde também vem para cá, para o 5W2H, que você pode usar para fazer o seu plano de ação, ou pode levar ali para o borde do Trello. E aí, aqui, você pode ir colocando o status, né? Se você fez, se você não fez, se está para fazer, ok? E todo início de sessão, existe um check-in e, no final, o check-out, como que você está saindo da sessão. Dependendo da sua trajetória, nós também fazemos um assessment do seu, para o seu desenvolvimento profissional. Então, como estão hard, soft skills, tá? Habilidades aí necessárias para você, então, você vai fazer esse entendimento para nós o que? Elaborarmos um plano de ação. Então, são ações que você vai estar realizando e trazendo para as sessões, para nós também nos aprofundar, tá bom? E também nós montamos uma pessoa na sua, para entender suas necessidades, desejos, né? Preocupações, motivações e necessidades. Tudo isso vai auxiliar para que nós tenhamos um entendimento melhor para o seu plano ser realmente realizado, tá? Então, aqui é uma demonstração alto nível do processo que você vai realizar. Tudo utilizando abordagem Lean, Ágil, Design Thinking e diversos materiais que serão compartilhados de acordo com a necessidade. Então, você vai ter o acompanhamento de todo o processo e para poder cada vez mais tangibilizar o seu desenvolvimento, o seu, a sua trajetória de desenvolvimento, tá bom?